Oi pessoal, hoje vocês vão aprender a fazer todas essas frutinhas com pasta de leite em pó. Vou mostrar pra vocês como é fácil e simples você fazer, mesmo que você não tenha os utensílios adequados como cortadores e estecas. Com as dicas que eu vou passar aqui, você poderá fazer tranquilamente usando os utensílios que você tem aí na sua casa. Então pessoal, agora eu estou fazendo duas frutinhas. Na verdade, uma fruta e um fruto, que vai ser o abacaxi e o milho. Então pessoal, agora eu estou fazendo as marcações do abacaxi com a esteca e com o cortador de margarida, eu vou fazer essa parte de cima do abacaxi. Só que já já eu vou mostrar pra vocês como fazer se você não tiver esteca nem cortador. Agora eu já quero dar aqui uma dica pra vocês, de vocês fazerem primeiramente essa parte amarela do abacaxi, né? Você faz mais ou menos umas 10 unidades e só depois você vem fazendo as marcações. Porque se você fizer com a massa ainda fresca, muito fresca, quando você vier fazer as marcações, você vai acabar danificando o seu abacaxi, amassando ele, né? Então você faz no máximo 10 unidades e depois vai fazendo as marcações. Se você também fizer mais do que isso, na hora de você fazer as listras, pode ser que a pasta já esteja muito dura e acabe rachando. E isso serve também para o milho e para as outras frutinhas. Agora eu vou fazer um abacaxizinho menor só pra demonstrar aqui pra vocês como é super tranquilo de fazer também sem precisar usar o cortador. E pra quem ainda não sabe, essa pasta que eu uso é a pasta de leite em pó, que eu já gravei o vídeo dessa pasta aqui no canal. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E se você já está gostando desse vídeo, já está gostando das dicas, eu peço pra que você deixe o seu like e também deixe aqui um comentário. Se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal. Seu comentário é muito importante pra que eu saiba qual tipo de conteúdo eu trago aqui pra vocês. Pronto pessoal, feito isso, eu vou mostrar pra vocês também que com palito de dente você pode fazer as marcações. E isso você pode fazer em qualquer frutinha ou qualquer trabalho que você irá fazer, que precisar fazer marcações, você pode usar tranquilamente palitinho de dente. Claro pessoal, que se você puder, tiver condições de comprar aos poucos as ferramentas adequadas pra fazer esses trabalhos, vai facilitar muito a sua produção. Porque você vai ganhar muito tempo. Mas se você está começando agora e ainda não tem muito pra investir nesses utensílios, com essas dicas vocês podem ver como é simples e fácil você começar fazendo dessa forma também. Sem investir tanto assim, usando as coisas que você tem aí na sua casa. Eu estou demonstrando pra vocês como eu faço aí essa folhinha do milho. Eu geralmente gosto de fazer com o cortador de coração, como eu mostrei aí no começo. Mas se por acaso você não tiver o cortador de coração, você pode fazer dessa maneira aí que eu mostrei agora. Que eu usei aquele potinho de glitter, né, que a gente compra pra colocar nos doces ou bolos. Mas se por acaso você não quiser fazer dessa forma, também tem essa opção, né, de fazer na mão mesmo. Faz uma bolinha, depois faz uma coxinha alongada, achata e também vai dar super certo, vai dar o mesmo resultado. Mas particularmente eu gosto de fazer com o cortador de coração. Eu acho que é mais rápido de fazer dessa forma. Mas aí, a partir do momento que você vai fazendo, você vai testando outras formas de fazer. E você faz da maneira que você achar melhor. Aqui são apenas ideias. Você pode fazer da forma que você achar melhor, da forma que você achar que é mais rápido. Porque é muito importante a gente arrumar um jeito de fazer que vai facilitar a nossa produção. Já que essas frutinhas não são difíceis, mas mesmo assim são demoradas pra fazer, né. E a gente conseguindo encontrar uma forma mais fácil pra agilizar a nossa produção e assim a gente ganhar tempo. Agora eu estou mostrando como que faz a melancia. No caso, vai ser a melancia aberta. E depois eu vou mostrar também como fazer ela fechada, né. A melancia inteira. Então, pessoal, vocês podem ir acompanhando o vídeo. Que eu creio que dá pra entender bem direitinho como foi que eu fiz. E se por acaso ficar ainda alguma dúvida. Você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta. Que com todo prazer eu estarei respondendo. 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 Tchau, tchau. 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 E esse foi o vídeo de hoje, tá? E todas as frutinhas que vocês aprenderam aqui, eu produzi esse vídeo com muito carinho pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui agora e também não se esqueça de se inscrever. Espero todos vocês no próximo vídeo.